Sexta-feira, 25 de agosto, confira os destaques do JB de hoje. Atrações culturais e dicas de saúde estão no resumo da semana. Os detalhes da primeira corrida e caminhada da guarda. E ainda, comece o final de semana em alta astral com o quadro Caio na Rede. Veja agora no Jornal Banqueta. Nova Limenses finalistas do Campeonato Mineiro de Rali. A presença das Santinhas do Pauoco neste sábado em Nova Lima. E algumas dicas de saúde você confere no resumo da semana. De acordo com dados do IBGE, mais de 3 milhões de brasileiros possuem algum problema de visão. As lentes de contato são uma das alternativas para corrigir os diagnósticos mais comuns. Mas é preciso bastante cuidar da usar as lentes. Pequenas atitudes são muitas vezes inadequadas e podem gerar diversas complicações. Não uso produto adequado para limpeza. Tem produto que é para lente rígida, tem produto que é para lente gelatinosa. Dormem com a lente, tem lente que pode dormir, tem lente que não. Não trocam o produto, não lavam a caixinha onde tem que guardar a lente. Está com alergia, está com uma irritação, não param de usar a lente, continua. Ainda falando de saúde, a morte súbita pode pegar muita gente de surpresa. Mas alguns cuidados podem evitar que ela aconteça. O JB conversou com um cardiologista que explicou as principais formas de prevenção. A consulta, a avaliação médica é fundamental. Claro que não se esquecendo das boas práticas, que são alimentação saudável, prática de atividade física e todos os demais. Agora, infelizmente, a genética ainda é preponderante. Conhecidas pelo público nova-alimense, as freiras mais engraçadas de Minas Gerais retornam à cidade amanhã para comemorar os 20 anos da Companhia de Teatro Corpo de Prova e os 17 anos da peça Santinhas do Pauoco. O espetáculo começa às 8h30 da noite. Os ingressos antecipados custam R$ 10,00. No dia, eles serão vendidos a R$ 30,00 a inteira e a R$ 15,00 a meia entrada. Não é de hoje que Nova Lima se destaca nas competições off-road. E neste ano, os nova-alimenses Lucas Cruz e Júnior Eduardo são finalistas do Campeonato Mineiro de Rally na categoria Autocross. Graças a Deus, conseguimos ganhar as duas primeiras etapas em A1 e Sete Lagoas. Com muita dificuldade, mas conseguimos juntar aqui dentro de Nova Lima uma equipe com profissionais muito capacitados e conseguimos uma pontuação boa e na terceira etapa a gente já pode, talvez, se Deus quiser, conseguir já chegar ao título. E as inscrições para a primeira corrida e caminhada da guarda já estão abertas. O evento, promovido pela Associação dos Guardas Municipais e Estúdio RJ, acontecerá em outubro. Estão abertas as inscrições para a primeira caminhada e corrida da guarda, que acontece no dia 22 de outubro. O evento, organizado pela Associação dos Guardas Municipais de Nova Lima, em parceria com o Estúdio RJ, promete agitar os amantes da boa forma. No dia 10 de outubro é comemorado o Dia Nacional da Guarda Municipal. E em comemoração a essa data, a Associação dos Guardas Municipais de Nova Lima resolveu estar proporcionando esse evento não só para os guardas municipais, mas para o público geral, amantes da corrida de rua. Qualquer pessoa com idade entre 16 e 70 anos pode participar. As inscrições devem ser feitas no site agmnl.com.br ou na Academia For Life. O valor do kit é R$ 55,00. O pessoal vai acessar o site, imprimir o boleto. Após o pagamento, é confirmada a inscrição e nos dias 20 e 21 de outubro vai estar sendo feita a retirada dos kits. O evento contará com três modalidades. A caminhada de 2 km e as corridas de 5 e 7 km. A premiação será determinada por faixa etária e por categoria de segurança pública. Gostaria de convidar a todos os guardas civis municipais aqui do estado de Minas Gerais, policiais militares, o pessoal aí do corpo de bombeiro, agentes penitenciários, os amantes aí de corrida de rua para estar vindo aqui prestigiar o nosso evento, um evento super bem organizado pela RJ, do nosso amigo Rafael. Esse evento aí é para poder proporcionar não só um lazer a todos os agentes de segurança pública e também os amantes de corrida de rua. Então vem para a nossa corrida 22 de outubro, a partir das 7 horas da manhã, concentração, contamos com vocês aqui. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou nesta sexta-feira que as contas de luz vão ter bandeira tarifária amarela no mês de setembro. Em agosto, o consumidor pagou pela bandeira vermelha. A bandeira amarela representa um acréscimo de R$ 2,00 na tarifa a cada 100 kW consumidos. O que é sucesso na rede social dos novalimenses, a gente mostra para você depois dos comerciais. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Você sabe o que é mobilidade urbana? A mobilidade urbana é o principal instrumento para organizar o transporte e o trânsito nas cidades com ações de melhorias na acessibilidade e na integração dos pedestres e diferentes modos de transporte, como carro, ônibus e bicicletas. O plano de mobilidade urbana é uma importante orientação para a revisão do plano diretor. Ele contribui com a definição das diversas formas de transporte na cidade, com segurança e acessibilidade. Nova Lima tem cerca de 91 mil habitantes. Para traçar o plano de mobilidade urbana, a Prefeitura tem feito pesquisas de campo, contagem de veículos, levantamentos dos transportes públicos e escolares. O estudo da mobilidade urbana abrange não só o transporte público, mas o desenvolvimento da cidade como um todo. É preciso planejar a cidade de forma sustentável e duradoura, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas agora e no futuro. A participação da população é muito importante neste processo. A Prefeitura já colocou no ar um site onde é possível mandar e-mails e sugestões. Acesse e participe. Fala, cidadão! A ciclovia em Nova Lima é muito necessária. Ela vai trazer um benefício muito grande para o ciclista e também para quem vai trabalhar nas regiões de Nova Lima de bicicleta. Participe do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Cadastre-se no Hot Site. www.planmobnovalima.com.br Ajude a construir agora a cidade do futuro. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal da Cidade. Neste sábado, o bairro BNH recebe a ouvidoria itinerante. A comunidade poderá registrar de forma sigilosa suas reclamações, denúncias, sugestões e tirar dúvidas sobre os serviços de cada Secretaria Municipal. A ação acontece das nove da manhã a uma da tarde, na quadra de futsal da Rua Brasil. Durante o projeto haverá aferição de glicose e pressão, oficina de pipas, barracas de alimentação e Rua do Lazer. A frente fria que passou pela região metropolitana de Belo Horizonte na última segunda-feira causou ventos e aumento de nebulosidade. Final de semana com sol entre nuvens. Não há previsão de chuvas. A temperatura varia entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Música O Caio na Rede de hoje apresenta dois animais muito preguiçosos. E você confere também uma amizade pra lá de diferente. O vídeo que Solange curtiu prova que todo mundo adora um carinho. E nada melhor que receber aquele cafuné para começar bem o final de semana. Música Já no vídeo que Matheus compartilhou, a gente percebe que a preguiça tomou conta do reino animal. Olha só a folga do Rodolfo. E tá pensando que ele morreu? Pois confere aí até o final. Rodolfo 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 Está morto. Respira A ver Si respira Respira Ya que está vivo Rodolfo Estava dormindo Ai que susto Que susto Que susto José Miguel deu um like nessa amizade pra lá de inusitada. Quando a gente acha que já viu de tudo, vem os animais nos dando exemplo de respeito às diferenças. Dois Diz 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 E essa edição termina aqui. Reveja as matérias em nosso canal no YouTube. As novidades da TV estão também em nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. Legenda Adriana Zanotto